Agora eu vou falar do amor do Nordeste É a vaquejada, meu povo! Isso é Guilherme Dantas Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu óleo a vagabundo foi que te conquistou O gado que provar do meu capim Quando escuto meu aboio pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira O gado que provar do meu capim Quando escuto meu aboio pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Uou, meu coração é bandoleiro Uou, é assim mesmo o amor de vaqueiro Uou, meu coração é bandoleiro Uou, é assim mesmo o amor de vaqueiro E pra falar desse amor de vaqueiro Vem meu irmão, meu amigo Juviana, deixa comigo Guilherme Canta vaqueiro Desculpa a ousadia no que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu óleo a vagabundo foi que te conquistou O gado que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira O gado que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Uou, meu coração é bandoleiro Uou, é assim mesmo o amor do vaqueiro Uou, meu coração é bandoleiro Uou, é assim mesmo o amor do vaqueiro Valeu vaqueiro por ter vindo Obrigado meu irmão É nóis Tamo junto e eu não tô nem vendo Valeu meu irmão Guilherme Tonta Olha a pegada do Viona Olha a pegada do vaqueiro Tem que respeitar o Viona, menino E aí galera, gostaram da música aí? Gostou, vaqueiro? Show de bola, que música boa é essa, rapaz? É o amor do vaqueiro, o amor do Brasil Se vocês gostaram, dá um joinha pra gente Vai lá e se inscreve no canal E ativa as notificações, tamo junto Tamo junto, estourou! Tô nem vendo!